A relação a produtos, trouxemos um pouco de tudo. Basicamente, aquilo que destacamos um bocadinho mais é a área do clima, que é o que temos vindo a apostar em mais força nos últimos anos e que temos estado a colher bons frutos disso. Basicamente, é o que destacamos assim mais um pouco. É assim, eu costumo dizer que com a atualidade do mercado, não quebrar as vendas é sempre um bom ano, com as dificuldades que tem havido. Este ano, uma vez que falámos, há pouco evidência é a parte do clima, o verão também não nos ajudou muito, mas mesmo assim superámos as vendas do ano passado, o que no momento não nos podemos queixar muito, tendo em conta a atualidade do mercado, mesmo assim conseguir algum crescimento, estamos satisfeitos com isso. Obviamente que é importante ter alguma coisa no Norte, apesar de sermos um país relativamente pequeno, acho que faz algum sentido ter alguma coisa no centro e pelo menos no Norte, até porque acho que a economia do Norte, pelo menos há uns anos atrás, tinha mais alguma potência que a lá de baixo. Acho importante e interessante terem voltado a fazer eventos deste tipo e estamos cá para experimentar, tentar acolher frutos disto, obviamente.